Não sabemos exatamente, a lei já foi aprovada pelo Parlamento, agora tem uma redação final que tem que ser promulgada pelo Presidente da República e entra em vigor no primeiro mês do dia seguinte a ela ser publicada depois do Presidente promulgar e, portanto, provavelmente dentro de uns dois meses a lei já estará em vigor. A lei é para todas as empresas, a lei aplica-se a todas as empresas, evidentemente terem 2, 3, 4, 5, 10, 20, 500 trabalhadores. Há apenas um aspecto da lei que não se aplica às microempresas, que é o teletrabalho ser um direito que a empresa não pode recusar para os pais, os trabalhadores, que sejam pais, mães de filhos entre os 13 e os 8 anos. Nesse caso, eles não têm esse direito se forem trabalhadores de microempresas. Não quer dizer que com o acordo do patrão não possam passar a teletrabalho, mas não é um direito que as empresas não podem recusar. Em todos os outros aspectos da lei, a lei aplica-se de igual forma às microempresas, às médias empresas, às pequenas empresas ou às grandes empresas. A lei nunca tem efeitos retroativos e, portanto, as despesas para trás, a lei não existia, este regime só passa a vigorar a partir do momento em que é publicado, em que a lei está em aplicação e, portanto, não se pode reivindicar as despesas passadas. Daqui para a frente, ou seja, do momento em que a lei estiver em vigor para a frente, passa a ser uma obrigação dos patrões, que não depende do acordo dos patrões, é uma obrigação que a lei lhes imputa pagarem de todas as despesas que os trabalhadores tenham com equipamentos e bens, portanto, computador, por exemplo, equipamentos que os trabalhadores precisem para trabalhar e também as despesas acrescidas, nomeadamente com energia, com internet, mas quando se diz nomeadamente, quer dizer que podem ser outras, por exemplo, a água, por exemplo, a climatização. Como é que isso é provado? É através da comparação das faturas com o mês homólogo, portanto, o mês semelhante do ano anterior em que a pessoa não estava em teletrabalho e, portanto, tem que se comprovar que houve esse acréscimo de despesas para fazer o acerto e para que elas sejam pagas pelo patrão. Em alternativa, no acordo de teletrabalho também se pode fazer uma média das despesas e ficar no acordo um valor fixo que o patrão, que a empresa transfere para o trabalhador todos os meses e que é uma média daquilo que ele tem que gastar a mais por estar em teletrabalho, seja na eletricidade, seja na internet, seja na água, seja noutro tipo de despesas. Isso para além dos equipamentos, naturalmente. Em princípio, não. Nós quisemos incluir explicitamente o subsídio de refeição na lei como uma obrigação de ser mantido quando as pessoas passam para teletrabalho. Essa medida foi rejeitada pelo PS e pelo PSD. O Partido Socialista argumenta que aquilo que está na lei já abarca, já abrange o subsídio de refeição porque a lei diz que o trabalhador que passa para o regime de teletrabalho tem que receber, no mínimo, remuneração equivalente à que recebia em regime presencial e, portanto, não pode perder dinheiro por passar para teletrabalho. Na verdade, prevê-se até que, em princípio, receba mais do que o que recebia presencialmente porque vai ter essas despesas extra. Também é importante dizer-se que a DGERT, a Direção-Geral de Emprego e Relações de Trabalho, tal como a Autoridade para as Condições de Trabalho, emitiram dois pareceres a dizer que, na sua opinião, e são duas entidades oficiais, o subsídio de refeição é devido aos trabalhadores em teletrabalho e, por isso, hoje as empresas já têm essa obrigação de pagar o subsídio de refeição. Nós queríamos sublinhar essa obrigação na lei para não haver qualquer dúvida interpretativa, mas entendemos que os trabalhadores já devem reivindicar o pagamento desse subsídio, que já podem utilizar a lei para defender esse direito e que devem também invocar essas normas, essas orientações que a DGERT e que a ACT pôs cá fora. A lei fala nos equipamentos necessários para o teletrabalho, portanto, eu diria que sim, que esse é um dos equipamentos que faz parte daquilo que é necessário para o trabalhador passar a fazer as funções em casa. Importante é que isso fique no acordo de teletrabalho e que se defina no acordo de teletrabalho que os equipamentos necessários não é apenas o computador, é naturalmente a secretária, é a cadeira ergonómica, são outros equipamentos que sejam necessários para instalar, digamos assim, neste caso em casa ou num outro sítio que seja decidido pelo trabalhador, o seu local de trabalho e as condições em que vai exercer. O trabalhador pode sempre recusar ir para teletrabalho e não tem que dar nenhum fundamento à empresa. Não quero, basta dizer, não quero. O teletrabalho não é uma obrigação e nunca pode ser imposto, este regime de teletrabalho, nunca pode ser imposto pelo empregador. A lei nesse aspecto é muito clara e é importante que seja clara. Diz que o trabalhador, se for proposto pela empresa que ele vá para teletrabalho, ele pode recusar sem qualquer fundamento e não pode ser discriminado na sua carreira, em processos disciplinares, em tentativas de pressão, de assédio, de despedimento, por não ter aceitado ir para regime de teletrabalho. Portanto, isto é muito importante que fique sublinhado. O teletrabalho é voluntário, depende da vontade do trabalhador. Se o trabalhador fizer à empresa uma proposta para um regime de teletrabalho e a empresa quiser recusar tem que fundamentar essa recusa, nomeadamente na incompatibilidade de funções e na existência de condições por parte da empresa para passar a teletrabalho. O teletrabalho só é um direito obrigatório, só é um direito que as empresas não podem, que as empresas não se podem opor naqueles casos específicos dos trabalhadores que tenham crianças até aos três anos ou até aos oito se não for em microempresas, os cuidadores informais e também as vítimas de violência doméstica, coisa que aliás já estava prevista na lei. A lei passou a prever um dever de não conexão por parte das empresas relativamente aos trabalhadores quando estão no seu tempo de descanso. O tempo de descanso é um tempo do trabalhador, não é um tempo para estar a ser invadido com solicitações, com mensagens, mesmo que não seja para fazer ali, para fazer naquele momento, mas só essa invasão, essa conexão permanente por parte da empresa é já uma incursão patronal no tempo de descanso do trabalhador que passa a estar proibida pela lei. E claro, se isso acontecer, a empresa é punida, existe um regime contra-ordenacional para essas situações, o trabalhador deve fazer queixa à autoridade para as condições de trabalho e deve fazer valer naturalmente esse dever que as empresas têm de não contactar os trabalhadores fora do seu horário. Para ações de fiscalização é preciso que haja um aviso de 24 horas de antecedência se houver uma ação de fiscalização no local de trabalho, por exemplo, por parte da autoridade para as condições de trabalho, que tem competências inspetivas na área laboral e, portanto, também relativamente aos trabalhadores que estejam em teletrabalho, mas, nesses casos, tem que haver o consentimento do trabalhador, ou seja, só pode haver uma visita inspetiva com a concordância do trabalhador e só durante o período do horário de trabalho que esteja definido. Relativamente aos elementos indicados pela empresa para garantir a saúde e segurança no trabalho, que é também um dos deveres do empregador, garantir as condições de saúde e segurança no trabalho, aí também tem que haver um aviso prévio e tem que haver naturalmente uma ação que seja proporcional e, em princípio, essas intervenções são em benefício do trabalhador e da garantia das suas condições de ergonomia, do seu ambiente de trabalho e aí também tem que haver um aviso prévio de 24 horas para que essas iniciativas possam ser feitas e só podem acontecer no horário de trabalho do trabalhador, se for das nove às seis, só durante esse período, excluindo, naturalmente, tudo o que seja o tempo de descanso, o tempo de família do trabalhador. Pais e mães de crianças até aos três anos têm o direito irrenunciável de cada trabalhador individualmente de passar para o regime do teletrabalho e a empresa não pode recusar, a menos que estejamos a falar de funções que não são compatíveis. Uma trabalhadora da caixa de um supermercado dificilmente passa para teletrabalho, uma trabalhadora da limpeza dificilmente faz a limpeza em teletrabalho. Mas se as funções forem compatíveis a empresa não pode recusar. Entre os três e os oito anos é diferente porque aí o que a lei diz é que o teletrabalho é um direito do trabalhador se for partilhado para não penalizar as mulheres e para não haver o efeito de serem as mulheres a irem para casa tomar conta das crianças. Nesse caso, ele tem que ser partilhado a menos que se comprove que um dos membros do casal não tem condições de partilhar, por exemplo, porque a sua função não é compatível com o teletrabalho ou nos casos em que estejamos perante uma família monoparental e naturalmente a norma não se aplica. Claro que se houver acordo isto é para os casos em que este direito é um direito independentemente da concordância ou não da empresa, em que a empresa tem que aceitar. Por acordo, enfim, por acordo é sempre possível naturalmente passar-se para o regime que se queira. Mas o valor desta norma, que aliás foi um alerta que foi feito por associações que defendem a igualdade de género e que tem essa preocupação foi precisamente para garantir aqui algum equilíbrio e alguma partilha.